E a novela Juan Martín Lucero parece estar caminhando para um final feliz para o Fortaleza. Na noite desta quinta-feira, dia 12 de janeiro de 2023, o atacante finalmente se despediu do colo-colo de maneira oficial através das redes sociais. Vamos falar sobre isso agora e já chega deixando o like, se inscrevendo no canal, compartilha o link para mais torcedores assistirem. E vem com a gente! Bom moçada, então é isso. Acabou de sair neste exato ou melhor, faz uns 10 minutos mais ou menos, 15 minutos, quando esse vídeo vai estar saindo, que o Lucero postou nas suas redes sociais a sua despedida oficial do colo-colo. Como a gente trouxe na live que terminou neste instante, no começo dela pelo menos, o Lucero já se encontra em Fortaleza ao lado do seu agente, o cara é Keishon. Já está com ele, o Boeck, tem imagens do Boeck indo até o hotel que o Lucero está hospedado para falar com ele. E parece que ele já esteve sim no PC hoje, não sei se no final da manhã ou no início da tarde. O fato é que a imprensa só pôde ir para a coletiva do Dudu, terminou a coletiva, todo mundo já foi obrigado a pegar o beco, né? Sinal que não podia ficar lá para ver nada do treino. Então, Juan Martín Lucero esteve sim no PC e agora à noite, assim que a nossa live terminou, o jogador colocou a sua despedida lá nas suas redes sociais. Deixa eu puxar aqui o morão para a tela para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Olha só, já vou abrir aqui o Instagram do jogador. E está aí, senhores, Juan Martín Lucero se despedindo do colo-colo. Eu vou aqui traduzir, certo? E ele fala o seguinte, ó. Colocolinos e colocolinas, esta mensagem é simplesmente para me despedir de vocês e agradecer a todos pelo carinho e respeito que me deram. Entendo a dor do torcedor, mas queria dizer que as coisas nem sempre estão como se diz. Minha intenção sempre foi dialogar e resolver as coisas pendentes que me tinham prometido quando cheguei ao clube e que não me cumpriram. Mas acabei de receber resposta a 31 de dezembro, quando sabiam que já tinham a decisão tomada de executar a cláusula de saída, que significa um benefício econômico para o clube, que eles mesmos colocaram no meu contrato. Aspas fortes do Lucero, hein? Quem está falando aí é o Lucero. A partir do momento, larguei tudo pelo clube e pela camisa. Nunca reclamei ou veio à tona nada de mim. Desejo-lhes de todo o coração o maior sucesso. Obrigado aos meus colegas, à equipe técnica, ao pessoal e a todos os funcionários do clube por me darem o seu apoio. E aí, o primeiro comentário é do João Ricardo, que é o agente do Lucero, o cara é queixo, que também está aqui em Fortaleza, que veio com ele ontem no voo. Meu amigo, depois disso, se nas próximas horas o Fortaleza não se manifestar, sei lá, um anúncio eu acho que não, porque aí não quer dizer muita coisa com relação à liberação do jogador, qual o colo deve ir à FIFA, assim como o jogador também deve pedir uma autorização à FIFA para poder ser anunciado pelo Fortaleza e aí entrar naquelas questões de colo-colo vai tentar uma, tentar duas, tentar três. Se depois da terceira for recusado, aí fim de papo o Lucero passa de fato a exercer o seu contrato de forma legal com o Fortaleza. Agora, se o colo-colo ganhar pelo menos uma das três instâncias, aí o contrato do Lucero com o Fortaleza é congelado e as questões vão para os tribunais mais uma vez. Mourão, o que é que você acha que o Lucero quis dizer aí nessa despedida dele? Algumas aspas bem fortes, não é isso? É exatamente isso, cara. Ele foi bem taxativo no que ele falou, né? Ele disse que existe um dispositivo que garante uma cláusula do contrato que pode fazer com que ele venha se desligar. É uma cláusula, como ele mesmo disse, que o próprio clube colocou lá. Até é bem legal esse posicionamento dele, porque querendo ou não, a imagem do jogador também foi muito atacada naquelas lives lá do colo-colo. Então, assim, acho que finalmente a novela vai chegando para o fim. Está cada vez mais claro que Juan Martín Lucero será atleta do Fortaleza para essa temporada. E o simples fato do João Ricardo estar aqui em Fortaleza, postar os stories lá dentro do PCI, responder os atletas do Fortaleza. O próprio Lucero está aqui na cidade também. O João Ricardo que esteve na sede do Fortaleza na tarde ali da quinta-feira, né? Ou da quinta-feira exatamente. Então, isso já prova que o atleta está muito perto de ser anunciado. E agora o atleta livre Martín Lucero, né? O agente livre Martín Lucero, que está, como ele mesmo disse, se despedindo do colo-colo. Então, já está pronto para ser anunciado por qualquer outro clube do mundo. E, por acaso, existe um clube aqui em Fortaleza, que está na Série A, que está na Libertadores, na cidade que ele está, que está bem pertinho de poder anunciá-lo de maneira oficial, Pedro. Exatamente. E, de fato, chama a atenção, Morão, essa questão dele falar, né? Existe uma cláusula de saída, optei por ativá-la e estou deixando o clube. E ainda fez questão de mencionar o ponto que beneficia o clube, né? O clube vai receber uma grana por isso, não é isso? Exatamente. Ele é muito claro em falar que as duas mãos estão sendo beneficiadas. O clube recebe o dinheiro que tinha lá, constando em contrato. O jogador vai poder ter o rumo que ele deseja. E o que mais me pega é a mensagem aí do João Ricardo Cel, porque mostra o alinhamento do jogador com o empresário, né? Com a parte da staff mesmo dele, que é responsável por gerenciar a carreira. Então, mostra que existe um planejamento. Foi uma postagem que foi planejada. Foi muito bem editada também, né? A gente tem que falar aqui também que é uma postagem bonita, né? Tem imagens aí dele disputando grandes jogos, até contra o Boca Juniors aí. Eu nem sei quando é que foi esse jogo aí, mas tem aí a imagem, o corte, né? Então, acho que ele escreveu uma passagem muito bonita pelo Colo Colo. E, gente, chegou ao fim, né? Chegou ao fim. E espero que agora o Lucero esteja já de malas prontas para fazer uma história muito bonita aqui no Fortaleza. O pessoal está falando aí, as fontes, já saiu na mídia tradicional, que deve ser um contrato de três anos. Vamos esperar o anúncio para ver como é que o Fortaleza vai se portar, né? Mas o primeiro passo já foi dado pelo atleta, o Lucero é agente livre e está disponível para ser contratado por qualquer clube do mundo. De acordo com quem? Fonte quem? Fonte Lucero, né? Então, pode passar adiante. Exatamente. Era tudo o que a gente queria. O próprio jogador se manifestando, dando um parecer e disposto a finalizar de vez essa negociação, se despedindo de maneira oficial do Colo Colo e sendo anunciado como reforço do Fortaleza para a temporada de 2023. Mas eu quero a tua opinião. Já comenta aqui abaixo. Está feliz? A gente já pode disparar o gato? Porque está todo mundo ansioso para essa novela acabar e para essas e outras a gente só espera... Miau! ...e tudo isso seja resolvido da melhor maneira possível muito em breve. Comenta aqui abaixo. Bom, moçada, é isso. Vídeozinho rápido. A gente acabou de terminar a live. Já gravamos porque a notícia saiu nesse intervalo de tempo. Comenta aqui abaixo, tá? Quero tua opinião, quero teu feedback. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o link para mais sugestores assistirem. E, como eu acabei de falar, comenta. Comenta bem muito, deixa o like e é nóis. Valeu, falou. E tamo junto amanhã com o vídeo cedinho, 5h30 da manhã e toda a repercussão dessa despedida do Lucero. Será que a novela chegou ao fim? Valeu, falou e é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho